Oiê, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo e o vídeo de hoje é um vídeo que eu falei vídeo 300 vezes agora. Enfim, comece de novo. Oiê, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo e hoje eu vou contar um pouquinho das minhas notas do primeiro bimestre do segundo ano da faculdade de Direito. Pra quem não sabe, eu me chamo Fabiana, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu tenho 19 anos e faço Direito numa faculdade particular, apesar de ter passado em faculdade federal. E no meu primeiro vídeo falando das minhas notas, eu expliquei por que eu preferi fazer particular e não ir pra federal. Então se você quiser assistir, eu vou deixar o link do primeiro vídeo aqui pra não ter que repetir a história de novo. Porque toda vez que eu falo de faculdade particular, me perguntam por que eu não tentei federal. Eu tentei, eu passei, mas eu não quis e lá eu explico melhor por que eu tomei essa decisão. E se você já tá curioso, porque eu sei que muita gente é curiosa, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando se eu falaria minhas notas ou não, se eu deveria falar ou não. E a maioria das pessoas falou que sim, porque elas estavam curiosas. Então se você veio na curiosidade, já deixa o seu like aqui embaixo. E se você veio pra saber um pouquinho mais do curso de Direito, também já deixa o seu like aqui embaixo. Eu tô no segundo ano da faculdade, passou muito rápido, meu Deus, muito rápido mesmo. E ano passado, o ano que eu entrei na faculdade, foi bem complicado, porque logo no primeiro bimestre a gente descobriu que a minha prima tava com leucemia e a família inteira ficou muito abalada e isso me abalou muito também e foi complicado. Daí o que aconteceu? Ela curou no final do ano de leucemia. Há mais ou menos três semanas atrás a gente descobriu que a leucemia voltou e voltou muito mais forte. Ou seja, de novo, em época de prova, eu tô tendo que lidar com algo muito complicado. Tô com pedra no sims. Desde as... eu tive prova numa segunda. Na terça-feira eu acordei com uma fisgada muito forte, fui internada e descobri que eu tava com pedra no sims. Desde então eu fiz todas as minhas provas com pedra no sims, estou vivendo com pedra no sims. Tá sendo uma aprovação todo dia, sabe? Eu fazer as coisas que eu tenho que fazer, se não tem que eu tô até sumida daqui do Instagram. Tanto é que eu tô até sumida daqui do YouTube, justamente por conta desses motivos que estão muito ligados. Então assim, por que eu tô falando isso? Porque às vezes eu sei que quem me acompanha acha que a minha vida é nossa, tudo de boa na vida dela. Não, aqui no YouTube eu não falo muito disso. Então lá quem me segue lá sabe que a minha vida não é mil maravilhas. Aqui no YouTube, como não é tão fácil postar vídeo, não é tipo story, o pessoal não sabe muito. Então eu resolvi falar isso aqui, porque se você tá enfrentando um problema meu, usa esse problema pra te dar força, pra você ir em frente, sabe? Não se entrega ao problema. Enfim, eu precisava falar isso porque eu sei que eu não sou a única pessoa do mundo que tem problema. E às vezes eu passo uma visão, mesmo sem querer passar essa visão, de que a minha vida é perfeita. Entendeu? Eu queria falar que na minha faculdade agora tem duas coisas. Antes já tinha, né? Eu já falei disso no primeiro vídeo, que é o projeto integrador. Que é uma matéria que eles escolhem, que esse bimestre foi direito de família. E tem, né? O professor tem a finalidade de além de explicar a matéria, ensinar os conteúdos e tal, integrar todas as matérias do curso. Não todas as matérias do curso, todas as matérias que a gente tá vendo naquele bimestre. Então tem esse projeto integrador. E a faculdade resolveu enfiar um EAD no meio. O que é EAD? Ensino à distância. Então a gente tinha, a gente tem no site uma parte que a gente faz aula em casa. Então sexta-feira eu não tenho que ir pra faculdade. Porque tem EAD, seria o dia do EAD. Esse EAD a gente nem videoaula é, é texto. Então assim, foi horrível. Eu não, sei lá, eu acho que ninguém gostou disso. Eu não vi ninguém elogiando isso, defendendo. Foi a faculdade inteira xingando isso. Inclusive eu, porque eu achei horrível tirar um dia de aula nosso. A gente já tem só cinco dias de aula. Na parte noturna. Já é bem corrido pra ver bastante conteúdo. Eles ainda tiram um dia pra dar um negócio. Que a gente já viu no primeiro bimestre. Que é a comunicação e expressão. Se você for lá no meu primeiro vídeo, vocês vão ver que eu falei de comunicação e expressão. Não nesses termos, mas eu falei de ver gramática, ver português, coesão, coerência. E a gente viu isso de novo. Então assim, pra mim, tá tentando fazer outras formas disso virar alguma coisa melhor. Porque assim, não é nem videoaula, gente. É texto que a gente lê, sabe? E então, depois de muita luta, muita gente xingando e cobrando a coordenação. A gente conseguiu toda sexta-feira. Agora vai ter como se fosse uma reuniãozinha. Que vai ter um professor. Não é uma reunião, eu esqueci o nome, gente. Enfim, a gente vai debater temas da atualidade a respeito do direito. Então nessa última sexta-feira já teve. E eu fui... Nossa, e eu tava com crise no Sims. Meu, eu achei que eu ia morrer na aula. Então a gente vai falar sobre alguns casos. O professor deu o exemplo do caso do Danilo Gentili. Enfim, então vai ser bem legal, sabe? Bom, vamos lá então. Eu tive projeto integrador, então, que eu falei pra vocês. Que era direito de família. Esse EAD era comunicação e expressão. Daí direito penal a gente viu teoria do crime, das penas. Que, meu Deus, que professora espetacular, sensacional. Um amorzinho, mãe de todo mundo. E eu amo ela. Ela é demais, sério. Daí a gente teve TGP, que é a teoria geral do processo. Que, assim, a aula do professor é sensacional. Eu gosto muito dele. Eu acho ele muito divertido, muito legal. Ele passa a aula pra gente de um jeito muito tranquilo. Só que eu não sei o que acontece. Eu não vou bem nas provas dele. Mas ele me força a estudar pra ir cada vez melhor. Então, assim, eu pego pra fazer exercício de concurso, eu acerto. Por mais que eu vá mal na prova dele. Então, pra mim, isso é bom, tá? Eu não vejo a minha nota da prova como, ai, venci sucesso. Eu vejo como, meu, será que eu tirei um 100? Mas será que é 100 porque a prova tava muito fácil? Ou porque eu realmente sei? Então, isso faz eu analisar muito também as coisas, tá? Às vezes o professor é difícil, né? As provas dele são difíceis. Mas depois é na matéria dele que você vai melhor, sei lá, em um concurso, no vestibular, em alguma coisa. Então, fica de olho nisso, que eu acho importante. E a outra matéria que a gente teve foi direito das obrigações e responsabilidade civil. E é isso, gente. Então, a gente teve uma, duas, três, quatro, cinco matérias. Bom, vou falar das minhas notas, então. Direito Penal. Eu vou em ordem que tá aqui, tá? Não é ordem de nota nem nada. Direito Penal. Teoria do Crime e das Penas. Meu, sério. Como eu já disse, a professora é sensacional. Ela é demais. Ela é muito prestativa. Ela ajuda a gente no que ela pode. Então, assim, ela explica muito bem. Ela é muito boa. Eu comecei a usar esse livro aqui, ó. do Rogério Sanches Cunha, Direito Penal, da parte geral, pra estudar, né, em casa. Porque daí esse daqui, como é meu, gente, eu posso grifar, eu posso rabiscar, eu posso fazer o que eu quiser. Deixa eu mostrar. Tá vendo, ó? Porque quando é da biblioteca, eu não posso. E como Direito Penal é uma matéria que eu tô gostando muito e cada vez eu tô gostando mais, eu resolvi investir no livro de Direito Penal e escolhi esse daqui, então, que é Manual Direito Penal, a parte geral, do Rogério Sanches Cunha. Meu bimestre vale 100 pontos, certo? Então, a gente pode tirar de 0 a 100 pontos. E eu tirei 90. Totalizei todos os trabalhos que ela passou e na prova, que valia 70 pontos, eu errei duas questões, cada questão valia 5 pontos e então eu perdi 10 pontos na prova, certo? O que eu gostei bastante porque era uma prova com 12 questões, se não me engano, não eram todas as questões que valiam 5 pontos, tá? Tinha questão que valia mais, questão aberta valia mais. Então, assim, de 12 questões eu errei 2, acertei 10, então eu gostei bastante. Eu não tô com a prova dela aqui, que eu não sei onde eu coloquei, eu acho que eu coloquei na minha pasta. Próxima prova, TG... Próxima prova não, próxima matéria. TGP, que é a Teoria Geral do Processo, foi minha nota mais baixa, que é aquele professor que eu falei que eu sempre vou mal. Um dia a gente consegue, eu fiz um bolo quando eu fizer isso. Se eu fizer, vou fazer, pelo amor de Deus. E eu fui com 79, então foi minha nota mais baixa nele. Eu totalizei também o trabalho, fiquei bem feliz porque só duas equipes gabaritaram o trabalho, tiraram o total e uma das equipes foi a que eu tava, minha equipe. E no trabalho, não, na prova, eu errei 3 questões, 7, 14, 21. Exatamente, eu errei 3 questões, perdi 21 pontos por isso aqui, entendeu? Próxima matéria, comunicação e expressão pula, não considero isso, mas eu também tirei a mesma nota e... Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil. Essa eu tirei 100, fiquei bem feliz, eu gabaritei, acertei todas as questões, tirei o total do trabalho e é isso. E por último, então, o projeto integrador, que é o Direito de Família. A gente, a gente não, a gente é porque eu e a Ana Clara, a gente tirou a mesma nota. A Ana Clara é minha colega de sala, sempre aparece nos vídeos por aí. Enfim, eu tirei 95 pontos e, nossa, eu fiquei muito feliz que eu tirei 95, porque foi a última prova e eu já tava muito cansada em todos os sentidos, então, nossa. Mas, enfim, eu tenho a prova dele aqui, a minha questão ficou, tipo, gigante, ficou bem grande, tá vendo? E ele falou pra eu tomar cuidado com, deixa eu ver aqui, com frases muito longas e com repetição de algumas palavras. Ele pediu pra fazer como se fosse uma redação do Enem, sabe? E a última vez que eu fiz uma redação estilo Enem, contando o tempo mesmo, foi no Enem. Então, foi há três anos atrás, né? Dois anos atrás. Então, faz tempo. Mas eu quero melhorar isso. Realmente, quero melhorar. E a questão que eu errei, gente, foi uma questão que eu não consegui terminar, olha aqui. Porque ou eu terminava essa questão ou eu fazia essa daqui, porque a questão minha 1, a 1 não, a 2, essa daqui, ó, ficou muito gigante, tá vendo? Terminei essa questão aqui, ó, dele, deu um x. Não deu tempo de terminar. Ou eu fazia essa, que varia 5 pontos, ou eu fazia essa daqui, que era uma questão fechada de marcar x, que varia 10. Por mais que eu seja horrível e exatas, deu pra perceber que essa daqui varia mais, então a gente prioriza essa daqui, que varia mais, né? A minha nota mais baixa foi 79, a minha nota mais alta foi 100, tirei um 100 na faculdade, isso é muito bom, vitória para nós humanos. E é isso, então. Nossa, eu falo muito, pelo amor de Deus. Vou fazer um outro vídeo respondendo dúvidas de vocês em relação à faculdade, então comenta que dúvida que vocês têm, comenta a hashtag FabiResponde e coloca a dúvida, que eu sei que é pro vídeo, entendeu? É isso, não se esqueçam de deixar o like, que isso me ajuda muito. Beijo, até a próxima e tchau! Tenho que editar o vídeo agora, eu tô com uma preguiça. Eu sou com uma leve dor, acho que vou tomar um remédio para não correr o risco de quase morrer de novo.